Boa noite a todos. Para nós foi uma apresentação técnica bastante plausível que eles estão fazendo, fizeram um novo trajeto. O que a gente está enculcado é que a gente vai levantar algumas indagações ainda, o porquê do não mencionar o Mundo Novo em todo o trajeto. Fala que passa por Guarira, fala... Mundo Novo, inclusive, é um dos que está mais adiantado com a apresentação do EVT. Então a gente quer saber mais sobre esses detalhes, o porquê do Mundo Novo não está contemplado como um dos principais centros de carga de todo o trajeto da Ferroeste. Então esse é um dos pontos que está levantando questões para nós. Deixou de dizer na tua visão? Acho que está bem apresentado, está elucidando muitas informações, mas ficam alguns questionamentos. E esse daí é um que possivelmente a gente vai indagar, fazer o levantamento sobre essa situação. Por que o Mundo Novo não está contemplado? Ivan, o Júlio chegou ali a falar que quer saber o porquê não falarem tanto de Mundo Novo, sendo que Mundo Novo é um dos municípios mais adiantados no momento. Exatamente. Boa noite a todos que estão aí nos assistindo. Obrigado, Bruno, mais uma vez. Nós pedimos a palavra aqui agora e vamos questionar a equipe da Ferroeste, de uma maneira estratégica, de uma maneira polida, mas por que o Mundo Novo não foi contemplado nessa apresentação aqui, nesse momento. A gente não sabe se isso só contempla o Paraná, nós vamos entender um pouquinho melhor isso aqui. Por que o Mundo Novo não foi contemplado nos estudos deles com o possível terminal de carga? Então a gente entende que esse momento aqui é para falar da questão ambiental. Deixar isso bem claro, isso é porque o impacto de uma ferrovia passando no município e o ambientalmente falando. Mas queremos entender por que que nesse estudo o Mundo Novo não foi contemplado com um terminal de carga. Vamos questionar isso aqui agora, junto ao pessoal, no momento que tiver a oportunidade de fazer a pergunta. O grupo de vocês irá sentar quando para poder fazer esse questionamento? Já decidimos, já pedimos a inscrição e agora. Eu mesmo vou ser o responsável por fazer esse questionamento aqui, junto às autoridades aqui presentes, que nos expliquem por que que nós não fomos contemplados com o terminal de cargas lá. Não gostou da apresentação hoje aqui, Ivan? Não, não, não gostamos sim. Acho que foi extremamente proveitosa. É uma apresentação de alto nível, porque o investimento, vocês puderam ver, são mais de 29 bilhões de reais. É uma coisa muito grande. Então sim, foi sim uma apresentação que esclareceu, enalteceu mais uma vez o empreendimento. Nós só queremos entender, talvez tenha uma resposta, uma justificativa, que vai nos explicar por que que o Mundo Novo, nessa apresentação do Ibama, não foi contemplada na apresentação com o possível terminal de carga, ou Guaira, o Mundo Novo. Eles nos expliquem isso. Vi que a população de Mundo Novo, Ivan, Júlio, Leandro, ficaram um pouquinho encucados ou encafifados por não falarem tanto de Mundo Novo. E o vice-presidente do Legislativo, o que tem a dizer? Bruno, quero cumprimentar a sua pessoa, cumprimentar a toda a população de Mundo Novo neste momento. Nós estamos aqui em Guaira, na cidade do Paraná, representando o município de Mundo Novo com as demais autoridades, presidente da associação comercial, sociedade civil organizada, aqui presente, defendendo o nome de Mundo Novo. O que realmente que você falou, encucado, não é só apenas algumas pessoas, toda a população de Mundo Novo aqui presente ficou encucada, porque nós sabemos o tamanho da magnitude desse projeto e também da forma disciplinar que apresentaram o projeto para nós. O que admira entre nós aqui, representando o município de Mundo Novo, é da forma de pessoas tão gabaritadas de apresentar, não saber nem falar o nome do município, falando Novo Mundo, apresentando. E queremos saber também o teor, por que o município de Mundo Novo não está passando pela rota na questão do projeto do Porto Intermodal. Então nós estamos aqui com verdadeira e legítima representatividade do município de Mundo Novo, autoridades constituídas que estão defendendo o nome do município de Mundo Novo neste momento e a população aqui presente. Nós queremos saber, é uma audiência pública e agora vamos para o momento das perguntas que iremos fazer para essa equipe técnica e queremos saber se isso aqui não está tendo carta marcada. Para você, então, o projeto é de grande magnitude, porém, de forma alguma, positivamente para Mundo Novo? Bruno, eu acredito 100% no projeto. Nós sabemos as pessoas envolvidas, todos os órgãos envolvidos, é de 100% de credibilidade. Mas nós queremos saber a real situação do projeto. Por que que Mundo Novo não foi tão elaborado, não tão falado neste momento aqui? Nós sabemos que o que está acontecendo sobre essa audiência pública é de defender uma questão ambiental. Envolve IBAMA, toda essa logística. Mas por que que neste estudo técnico o município de Mundo Novo, no traçado, não está querendo ser contemplado na questão do Porto Intermodal? Muito obrigado. Obrigado.